E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Galo Quadrado. E sejam bem-vindos ao vídeo mais pedido sobre a Comic Con dos últimos tempos. Eu sei que a gente rolou um pouquinho, mil desculpas, mas estamos aqui pra responder e tirar as suas dúvidas em relação aos estandes das ativações da Comic Con. E afinal, todo mundo quer ir pra Comic Con e aproveitar da melhor maneira possível, então nós estamos aqui pra te ajudar. A gente fez um roteiro bem completo pra tirar as suas dúvidas em relação à senha, tudo o que envolve as ativações, o que mudou, o que não mudou, pra entrar nos estandes. Se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. E antes de começar o vídeo, já fica o desafio. Deixa o seu like pra você não esquecer e compartilha esse vídeo com o seu amigo de Comic Con. Tenho certeza que vai ajudar vocês demais. E se você não for inscrito, aproveita e já se inscreve. Então já pega seu caderninho, sua caneta e anota todas as dicas pra não deixar passar nada. Acho bom contextualizar pra quem nunca foi na Comic Con. Os sistemas de estandes da Warner e HBO mudaram na Comic Con do ano passado de surpresa. Ou seja, nós estamos sujeitos a qualquer mudança. Pode ser que esse ano seja igual ao do ano passado, ou que eles inventem uma forma nova de organizar esse ano. Então como funcionava antes da última Comic Con? Pra entrar no estande da Warner e da HBO, você tinha que chegar e ir pra fome e gerar da fila. Pode parecer uma coisa simples, mas principalmente nos dias de grandes lotações da Comic Con, sábado e domingo, As filas ao redor dos estandes ficam enormes. Por mais que os corredores entre um estande e outro sejam grandes, ainda assim atrapalha demais. Porque é muita, muita gente. E sem falar que fica super difícil você conseguir entrar no estande. Pra você ter uma ideia de como que essas filas atrapalhavam. Em 2017 a gente queria tirar uma foto com o Impala do Sobrenatural. Só que a fila tava tão grande em volta do estande que a gente não conseguiu nem chegar perto do carro. A menos que você ficasse pelo menos umas 5, 8 horas na fila. Só que pra gente que ia um dia só é extremamente complicado. Você perde mais de meio evento só pra ir numa atração. Tanto que nesse ano a gente esqueceu os estandes e foi nas lojas, em todos os outros lugares que não precisava de tanta fila. Graças a essa nova mudança. Só que quando o pessoal da Spoiler Night chegou na Comic Con do ano passado eles foram surpreendidos com um novo jeito de entrar nas atrações dos estandes da Warner e HBO. No caso do estande da HBO, como que funcionava? Você tinha que chegar, pegar uma pulseira e depois voltar no estande no horário que você marcou. Obviamente as pulseiras eram limitadas. E acabavam muito rápido. Então se chegava tarde já não conseguia. Então também não ficava nenhuma fila ali em volta e você não perdia seu tempo. Porque o horário marcado fica muito mais fácil. Já da Warner, horas antes do evento eles liberaram um site no qual você deveria agendar a sua visita ao estande deles. Era só você escolher a atração que você queria, escolher o seu horário e comparecer no mesmo. Pode parecer que ficou um negócio bem descrito, mas tinham vários horários e várias atrações. Tinha Riverdale, Sobrenatural, The Flash, Aquaman, The Big Bang Theory e Shazam. E eram atrações a cada 15 minutos. Só que é claro que como não teve nenhum aviso, o pessoal ficou muito bravo. Porque eles chegavam até o estande achando que era só pegar a fila e o pessoal falavam Você agendou? Não, não agendei. Então sinto muito, você não tem mais lugar. Ah, Gal Quadrado, aonde eu consigo esse site? Já está liberado? Não, eles vão liberar assim que começar o evento, provavelmente na Spoiler Night. Vão divulgar no Instagram da Warner, no Facebook da Warner e da Comic Con. Então fique atento nas redes sociais do evento. Agora a dica de ouro, como conseguir agendar o seu horário? Porque é muito concorrido e teve muita gente que não conseguiu. Você vai fazer o seguinte, antes de chegar no evento, vai ter um bloquinho de notas lá no seu celular com os seguintes dados. O seu nome completo, seu e-mail, sua data de nascimento, seu CPF, RG... E é isso, e não necessariamente nessa ordem. Pode ser que altere alguma informação ou outra, mas basicamente vai ser isso. Mas você tendo as informações principais, é só copiar e colar no site, fica muito mais rápido. Exatamente. E normalmente eles já avisam o horário também que vai começar a ser liberado esses agendamentos. Normalmente eles liberam uma hora antes do evento começar. Então o seu evento começa às 11 da manhã, vão liberar às 10. Se o evento começa meio-dia, vai liberar às 11. Outra coisa importante, vou pra Comic Con. No domingo. Quero adiantar a quinta-feira já agendar pro meu domingo e conseguir a atração. Não vai conseguir. É apenas do dia para o dia. Outra dica, como a gente já falou aqui muitas vezes, estejam em grupos de WhatsApp, Facebook, sobre a Comic Con. Tem muita gente que vai na Spoiler Night e eles são muito bacanas. Além de contar pra vocês os principais brindes e as coisas mais legais que estão acontecendo lá, você fica informado de como que estão funcionando os procedimentos. Foi inclusive um colega nosso da Spoiler Night que mandou avisando pra gente que estava funcionando esse sistema. Já mandou o site. Enfim, ele foi muito legal com a gente. Só que qual o problema? Tem milhares de pessoas na Comic Con. Todo mundo, em sua maioria, já tá sabendo o horário que vai começar esses agendamentos. Ou seja, todo mundo vai querer entrar no site ao mesmo tempo. O que acontece é que o servidor fica sobrecarregado e fica muito mais lento. Além do servidor estar lento, outro problema é a fila em um estacionamento. É um negócio de concreto. Então imagina como é o sinal de internet lá. É péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. E lembrando que os agendamentos são individuais e tem quantidade limitada. Então pra conseguir o seu agendamento, você vai ter que ter um celular bom e um plano de dados melhor ainda. A boa conectividade com a internet é a chave. E o que foi engraçado pra mim foi o agendamento. A gente tava indo, sei lá, 10 pessoas na fila. Um dos nossos amigos conseguiu praticamente todas as ativações da Warner. Foi muito engraçado. Ele tava conseguindo muito rápido. Já uma menina que tava do lado da gente conseguiu apenas pra uma ativação. Já nós ficamos no meio termo. Não conseguimos todas as ativações, mas também não ficamos apenas com uma. Conseguimos ali umas 5. É, 4 ou 5. Deu pra aproveitar bastante. Uma outra dica. Não tenha salvo apenas os seus dados. Não seja egoísta. Salva os dados do amiguinho. Porque se você dá um pau na sua internet ou na internet do seu colega, um já tem os dados do outro. Então ó, caramba, consegui pras 3 e 15 aqui o Aquaman. Nossa, minha internet não vai. Não, calma, eu vou ajudar aqui pra você. Geralmente o celular que vai é sucesso. Aconteceu isso com a gente, porque o da Gabriela não estava indo pro Aquaman e o meu foi. Aí eu peguei e agendei pra ela do meu. E aquilo, no geral, a gente tava em bastante pessoa e todo mundo conseguiu agendar alguma coisa. Mais de uma, na verdade. Então é por isso que a gente gostou muito desse sistema novo. Porque ficou muito mais organizado. Outra coisa importante. Estávamos no aparelho do Omelete. A gente tinha, se não me engano, a atração do Flash agendada pro período da tarde. Porém, chegou. Rebaixa Stan, Brilerson, Tessa Thompson. Deu o quadrado e não queria sair de lá. Queria ficar com esses atores maravilhosos. Ó, Gabriel, deixa o Flash ir pra lá. Vamos ficar aqui que tá mais legal. Porque se sair de lá, não teria como voltar. Sem falar que chegou outra coisa também. Meu pé estava moído, minha coluna estava toda arrebentada. Tinha que correr, né, na atração. E a ativação do Flash você tinha que correr. Você acha que eu ia aguentar correr 10 passos? Eu ia cair e desmaiar lá no meio. Então eu falei, ah, vamos ficar aqui vendo os atores que é melhor. Por que esse contexto? O que muitas pessoas não sabiam é que se você chegasse lá na fila, conversasse com o staff e não desse a quantidade de pessoas liberadas para aquele horário, ele teria até uma autorização pra deixar você passar. Tipo, Gal Quadrado não foi lá no Flash no horário. Provavelmente alguém entrou no nosso lugar. Sim, alguém passou na fila e não tem horário. Não pode entrar. Gente, eu vi isso acontecendo com tantas pessoas. É claro, nas atrações que não eram tão lotadas. Porque aconteceu do sobrenatural, tinha um pessoal lá que queria entrar, mas não tinha mais vaga. Por quê? Já estava completo em todos os lugares, então... Agora eu vi gente entrando no Shazam, no Flash, acho que até do Aquaman. Os staffs eram muito gente boa. Eles falavam, calma, só um minutinho. Espera mais um pouquinho, se não chegar você entra. É só você perguntar com calma e educação que dá tudo certo. Exatamente, não adianta você chegar lá. Como assim? Bravo! Ah, não, mas não sabia, não sei o quê. É, não. Tinha muita gente assim, gente. Não é assim que funcionam as coisas. Se você for educado e na conversa... Tudo se resolve. Tudo se resolve. Assim que você fazia o seu ajudamento, você recebia uma confirmação do seu e-mail e um código que você apresentava para as mocinhas lá. Não sei como é que fala. Era um QR Code. Isso, um QR Code. E aí ela vinha com um aparelhinho e bipava o seu QR e falava, ó, ele está agendado, então pode liberar. E aí ficava tudo salvo no site, assim, quando você entrasse com a sua senha. Todos os seus agendamentos, o horário certinho, muito bem organizado nessa parte. Então, se o último caso, por algum motivo, sei lá, você não conseguir nenhuma tração, chega na educação e conversa com o staff, que eu tenho certeza que ele vai fazer o possível para te ajudar. Pelo menos uma você vai conseguir entrar. E se de repente nem isso você conseguir, cara, os stands não tem aquela fila gigante em volta, então você pode transitar tranquilamente, chegar naquele pôster enorme, tirar uma foto, ver como é que está funcionando as atrações. É maravilhoso. A gente amou esse sistema. Organização é a melhor coisa que existe. Falando de uma pessoa desorganizada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E a gente tentou deixar o mais informativo possível, o mais explicativo possível. Exato. Deixem nos comentários suas dúvidas, sugestões para os próximos vídeos de Comic Con, porque a gente já está entrando em que mês, Gabriel? Junho. Está no meio do ano. Daqui a pouco as credenciais já estão chegando e eu já estou muito ansiosa. Lembrando que esse ano a gente vai estar lá os quatro dias. E é claro, não esquece de deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal ou compartilhe ele com um amigo de Comic Con. Não, tem que se inscrever e compartilhar. Como assim? Isso aí. Tem muita informação de Comic Con aqui para vocês e muito mais. É isso, pessoal. Valeu, falou e tchau. Como quatro dias. Gente, desculpa que a gente não está no nosso cenário de novo. É porque a gente está na correria do horário de almoço aqui do serviço gravando vídeo. Então, foi uma pausinha do almoço, a gente grava e já era. Tchau, gente. Uh! Que eu sinto, você ficou gritando? Sede só. Tchau, tchau, tchau.